Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim fazer um replante dessa falianopes aqui com vocês. Gente, olha que raízes lindas, ponteiras bem verdinhas e o vegetal também está muito lindo, gente, olha que coisa mais linda. Também eu já vou falar para vocês o que aconteceu com essa falianopes. Essa falianopes, quando eu coloquei ela aqui nesse vazio, ela era bem pequenininha. O caule dela foi crescendo, não aguentou o peso, gente, das folhas, tombou e acabou, gente, quebrando o caule bem rente aqui ao vazio. Com essa quebra do caule, também ela acabou quebrando as raízes. As raízes que estavam aqui dentro do substrato acabaram apodrecendo. Quando isso aconteceu, essa falianopes já estava emitindo essas raízes. Como as raízes estavam bem pequenininhas e eu vi que a falianopes ia continuar se desenvolvendo ou o enraizamento, eu preferi deixar ela aqui quietinha e esperar essas raízes crescer para mim poder mexer nela. Agora chegou o tempo de eu fazer o replante dessa falianopes. Então eu vou tirar ela desse vazio e vou colocar ela em outro vazio de pet com o mesmo substrato. Esse caule que está aqui para baixo do vazio, o outro pedaço não tem mais como fazer uma mudinha dele. Se ele tivesse saudável, ela daria para me cortar só aqui e deixava essa partezinha aqui debaixo brotar novamente. Vou cortar ela bem aqui. Tem uma raiz aqui, ó, gente, está verdinha. Vou preservar essa raiz para não cortar ela. Vou pegar aqui desse ladinho aqui e vou... Ela está agarrada, gente, com um pouquinho de raízes só mesmo. Ah, tem uma raizzinha, ó, que ainda estava dentro do vazio que ainda estava boa, ó. Mas aqui o caule, gente, quebrou mesmo. Então não teria mais como deixar e não tem mais como fazer mudinha desse caule. Eu vou tirar mais um pedacinho aqui desse caule porque essa região aqui, ó, está bem apodrecida. Então eu vou tirar mais um pedaço e também eu vou tirar essas raízes que secaram para poder colocar no vazio a orquídea bem limpinha, gente. Porque, ó, essas raízes aqui, ó, a gente pode cortar porque não vai mais brotar nada dessas raízes aqui, gente. Porque quando elas já estão desse jeito, pode tirar, gente. A gente não pode cortar quando elas estão assim. Mas essa sequinha a gente pode tirar assim. Que aí faz uma limpeza e a planta agradece. E o caule, gente, até secou essa parte aqui, ó. Além de ter apodrecido, acabou secando um pedaço do caule porque ficou fora do vazio. Quando isso acontece, o caule desidrata e acaba causando esse ressecamento. Por isso que realmente a gente tem que fazer, gente, o replante porque senão não dá para salvar a nossa orquídea, né? E tem duas raízes aqui bem lindas, gente. Olha que fofura. Essas duas aqui que ainda estavam dentro do vazio, essas duas eu vou deixar porque elas estão saudáveis, ó. Essa aqui está meio amareladozinha, mas ela está viva. Então essas aí a gente não corta. Aí fez essa limpezinha aqui, gente, tirou essas raízes. Agora é só colocar de volta no vazio. Olha que fofura. E eu vou plantar ela, gente, no mesmo vazio de garrafa pet, como eu planto sempre. Vou pôr nesse vazio e vou usar a gila expandida. E também vou colocar o pedrisco em cima para dar o acabamento. Então é só a gente ter cuidado, vamos ver se dá para colocar as raízes aqui dentro. Se não der para colocar todas as raízes dentro, a gente pode deixar fora que não tem nenhum problema. A gente só tem que ter o cuidado para não quebrar as raízes. E o vazio está bem furadinho. Agora é só colocar a gila. Vai colocando com cuidado. Não precisa colocar as gila todas de uma vez para não quebrar as raízes. E aqui agora ela vai ficar bem. Vai continuar desenvolvendo as raízes. Porque estão todas saudáveis. Não precisa, gente, apertar muito quando a gente coloca as falianopes nesses vazios de garrafa pet com a gila expandida. Pessoal, a gente não precisa apertar tanto e não precisa forçar fazendo pressão, gente, assim, para não quebrar as raízes. Porque quando a gente quebra as raízes, a falianope sente. Então o máximo que a gente puder não quebrar, gente, as raízes, melhor. Aí eu completo com as pedrinhas para dar um acabamento, gente. Olha que linda. E qual é o momento certo da gente fazer replante nas falianopes? Já me perguntaram várias vezes sobre isso. Quando que a gente pode fazer replante das falianopes? Se a gente pode fazer replante das falianopes com flores. Pessoal, o implante das falianopes é feito quando a gente vê que há uma necessidade de tirar a orquídea de um vazio para colocar no outro. Nesse caso aqui, a gente teve que fazer esse replante porque a falianopes quebrou o caule e ficou fora do vazio. Agora, se você tem uma falianope, gente, na sua casa e ela está bonita, se vê que não tem necessidade de mexer, não mexe. Porque as orquídeas, elas não gostam que ficam mudando elas de um local para o outro. As orquídeas sentem um estresse muito grande e vocês acabam perdendo a falianopes de vocês. Então a gente só faz a replante mesmo quando a gente vê que há uma necessidade. Agora eu vou colocar as pedrinhas aqui em cima. Para dar um acabamento. E eu gosto de colocar essas pedrinhas porque elas pesam, segura a orquídea e eu não preciso tutorar a falianope. Olha que focura! E finalizamos o replante. Muito fácil, gente, esse replante. Eu gosto muito de fazer esses replantes nos pets porque é bem facinho, gente, e rápido de fazer. Agora eu vou colocar umas gotinhas de vitagode em um litro de água e já vou aplicar. Porque sempre que eu faço os replantes das minhas falianopes, uma vez na semana eu aplico o vitagode até ela estiver bem pegadinha. Quando ela estiver bem pegadinha, aí eu faço a aplicação desse vitagode a cada 15 dias. Esse é o vitagode que eu uso pessoal. É um potenciado e ele é muito bom, gente, no enraizamento das orquídeas. Ajuda bastante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, pessoal, a gente coloca só 10 gotinhas em um litro de água. Não precisa colocar mais que isso. E você pode aplicar também o vitagode nas outras orquídeas que já estão pegadas. Aí pode estar fazendo a aplicação a cada 15 dias ou uma vez por mês. Quando eu faço o replante, eu aplico uma vez por semana até que ela estiver pegadinha. Depois que ela estiver bem enraizada, bem firme, aí eu faço junto com as outras a cada 15 dias. Esse vitagode, pessoal, pode aplicar também no vegetal, que não faz mal, tá, pessoal? Ajuda a fortalecer a orquídea, o vegetal fica lindo e também ajuda, gente, na floração da orquídea. E eu gosto de plantar as minhas palianópolis nesses vazinhos por conta que fica esse reservatório de água no fundo do vazinho e mantém a orquídea hidratada sempre. Vou mostrar pra vocês, olha só, fica com esse reservatório aqui, pessoal. Então, esse foi o replante, espero que vocês tenham gostado. O pessoal aí no canal sempre gostam quando a gente faz, né, replante de falianópolis. E em outros casos também, vou dar o exemplo aqui de uma falianópolis que eu tenho aqui, que é necessário a gente fazer o replante. Essas falianópolis que a gente compra em supermercado, a maioria das vezes elas vêm com essa buchazinha, ó. Quando a gente compra uma falianópolis que tem essa bucha, a gente tem que retirar e fazer o replante, porque essa bucha, ela vai ficando cheia d'água, vai apodrecendo as raízes e a sua falianópolis começa a amarelar as folhas e acaba morrendo se não fizer esse replante. Nesse caso aqui, eu ainda não fiz o replante, porque eu estou controlando as regas e eu estou vendo. Deixa eu ver aqui as raízes. Já começaram a ficar todas amarelas, então eu já tiro essa falianópolis desse vazio e faço o replante em um vazio de garrafa pente. Essa aqui foi uma falianópolis que eu ganhei, eu deixei do jeito que está aqui em um vidrinho e deixei em cima de uma mesinha. Quando passar a floração, aí eu vou fazer o replante igual como eu fiz dessa aqui para vocês verem. Tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho